Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo, aí torcedor dos clubes, eu conheço com vocês Você pode achar estranho né, não tem nada aqui no nosso estúdio Como eu disse pra vocês, eu estou de mudança Então, nosso estúdio já não existe mais né, pelo menos nesse exato momento Mas, óbvio que vocês não vieram aqui pra ver cenário, pra ver estúdio, nada Vocês vieram aqui saber as notícias do Clube do Remo, né, ali no nosso boletim diário A gente vai falar muito sobre os ingressos, né, porque daqui pelo menos a dois dias, eu acredito Não tenha mais nenhum ingresso pra vender e a gente vai conversar muito sobre isso, né Porque sobre essa possibilidade aí do Clube do Remo, do Leão Azul, de notar o estádio Olímpico do Pará E bater seu próprio recorde no novo mangueirão Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui Vamos falar também sobre a equipe do Botafogo da Paraíba, né, uma equipe muito perigosa A gente vai conversar muito sobre isso Os muculentos invadindo aí o perfil do Botafogo da Paraíba A gente vai conversar também bastante sobre isso aí também Antes disso, peço só pra você, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Chegando na marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos Vamos sortear pra vocês duas camisas do Leão Azul Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos É muito importante pro crescimento do nosso canal de atividade Sempre comentando e compartilhando esses vídeos Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado pela Beth Nacional A Beth dos Brasileiros Se você não se cadastrou na Beth Nacional Cadastre-se agora, tá Na Beth Nacional Primeiro comentário fixado, você clica aí Se cadastra e faz sua fézinha na Beth dos Brasileiros Beth Nacional, a Beth dos Brasileiros Clica aí, primeiro comentário fixado Esse vídeo também, galera, é patrocinado pela Coelho Esportes Se você não foi na Coelho Esportes ainda, tá Telefone da Coelho Esportes na tela pra você aí Só você entrar em contato Colocar a tela do seu celular aí Seu QR Code, esse QR Code que tá aí Você vai direto pro WhatsApp deles Lá você vai poder comprar aí uma camisa Né, a camisa que você quer do seu time Do coração Então entra em contato aí com a Coelho Esportes Então, meus amigos, sem mais delongas Bora pro vídeo Pessoal, até o presente momento Ali por volta das 6 horas O Remo já tinha vendido 38 mil ingressos Isso nós estamos falando de um jogo de Série C E estamos numa quarta-feira, né Estamos aí prestes a chegar na quinta-feira E já foram vendidos 38 mil ingressos O Remo colocou 44 mil à venda Sem contar aí as gratuidades, né Que tem que ser, que são permitidas por lei Então, a tendência aí é que nós tenhamos Que nós tenhamos, no caso O maior público do Remo nesse novo estádio Mangueirão, né Lembrando, o Remo colocou 42 mil contra o Corinthians Ano passado Esse foi o maior público do Remo Na temporada, né Naquela temporada Na Série C, o Remo tem um público de 35 mil Que foi ano passado contra o Figueirense Naquele empate de 1 a 1 E nós já estamos com 38 mil Então, os 35 mil Que a gente tinha como maior público na Série C Já foi batido 38 mil Lembrando, esse público será o maior público da Série C Até o presente momento E eu acho que dificilmente Algum clube vai bater, né Essa marca Até porque, disparado O Remo tem a maior torcida Desse quadrangular final É óbvio, né Isso aí é um tempero a mais pro jogo O Remo tem que entrar focado Tem que entrar motivado Pra buscar aí, né Essa primeira vitória aí E estrear com o pé direito Nós vamos enfrentar um adversário Que é muito perigoso Tem vários jogadores que A gente conhece bem, né Que passaram pelo Remo Boa parte deles não tiveram, né Uma boa passagem Temos que lembrar aí do Renier E do Ender Lomar O Ender Lomar Causou até uma boa impressão Ali no início Mas depois Na segunda temporada Que ele teve ali Com a camisa do Remo Ele não conseguiu convencer O Renier, né O único lance que eu lembro do Renier É um que ele cai de barriga no chão E olha o cara Quase fazer um gol Um cara que tinha Basicamente o corpo do Fábio Bentes Quase faz o gol lá E ele caído de barriga no chão, né Mas As coisas mudaram O Ender Lomar e Renier Se tornaram uma dupla de zaga sólida, né E hoje Juntos aí Formam a dupla de zaga Do melhor time, né Da Série C Nessa primeira fase da Série C Que é o Botafogo da Paraíba Botafogo da Paraíba Que tem outras caras conhecidas também Como o Vinícius Leite, por exemplo Que estava recentemente na Mucura O Silas Que passou pelo Remo também, né Se for desligado pelo Remo E está lá no Botafogo da Paraíba O Evandro Ótimo lateral Para mim, desses jogadores aí É o mais perigoso Porque é um lateral que apoia Muito bem, né Então O Remo tem que ficar ligado ali Então é um time complicado E No primeiro jogo aí, né No jogo Da primeira fase Onde foi lá no estádio Almeidão Lá na Paraíba O Remo perdeu por 1x0 Gol Do Pipico Naquela entregada ali do Ícaro Que ainda bem que não está mais no nosso elenco Não está mais no nosso time Então É todo um Tempero especial Para um jogo Onde duas equipes Entrarão em busca Do seu objetivo final Que é justamente O acesso Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Que o Clube do Remo Consiga isso, né Que o Clube do Remo Consiga essas condições aí O Remo Falando agora em jogadores do Remo Né O Novo Sendo contratado aí O Johnny Robert Já vem treinando com o elenco E ele pode pintar aí Na relação dos jogadores Que vão jogar contra A equipe Do Botafogo No próximo sábado É interessante eu falar aqui Para vocês Porque o Remo Não vai repetir Por motivo de força maior O time que conseguiu O empate Contra o São José Bruno Silva E Lige Dois pilares ali De referência técnica E também De experiência Nesse time do Remo Estão fora Vão cumprir Suspensão Sobre o terceiro cartão amarelo O Bruno Silva Que chegou recentemente Já tomou três cartões Tá fora E também O Lige Que tomou aí O seu terceiro cartão amarelo E tá fora Nós temos aí Alguns substitutos Né Ele O João Afonso O craque João Afonso Né A lenda João Afonso E Paulinho Curuá São os mais cotados Para Herdarem aí Essas vagas Desses dois jogadores Sinceramente Né Aquilo que a gente já sabe Nosso elenco Não é um elenco De vastas opções Mas espero que esses caras Entrem motivados No domingo Porque a festa Vai ser linda O mosaico Já tá sendo preparado O mosaico duplo Que a gente fala Né Ali no Estádio todo Então o Remo Vai fazer A torcida do Remo O Fenômeno Azul Vai fazer uma festa E apoio não vai faltar Apoio não vai faltar Pelo menos Isso aí Não vai faltar Para esses jogadores Referente rapaziada A Questão aí Dos mucurentes Irem nas redes sociais Do Botafogo Motivar Engraçado né Eu até recebi Alguns prints aí Da galera mucuretica Indo lá Ah não Porque Engraçado que eles mentem Né Para tentar motivar O time do Botafogo Até inflamar O time do Botafogo Está todo mundo falando No Pará Que o jogo já está ganho Que vocês vão lá Para perder Não sei o que Só vão lá Para cumprir tabela Não sei o que Quem que você viu De torcedor Do clube do Remo Falando isso Quem que você viu Eu não vi Então torcedor do Botafogo Não acredite nisso aí A gente respeita o Botafogo A gente não tem medo Não vou dizer que eu estou com medo do Botafogo Que eu estaria mentindo Eu não tenho medo do Botafogo Nem do São Bernardo E nem do Volta Redonda Mas a gente respeita Principalmente pelo Primeiro Primeiro semestre Que a gente fala né Ou a primeira fase Do campeonato Que o Botafogo fez O Botafogo fez 41 pontos Então é um time Para ser respeitado Mas o Remo Tem que jogar a bola Se quiser ganhar Esse time do Botafogo Não vai ser fácil Já falei isso aqui Nunca é fácil Para remista Para a gente Nunca é fácil Agora é feio É feio para quem dizia Que não falava com o Série C Ficar nas redes sociais Dos caras Falando aí Que a gente está dando A partida como ganha A gente está cantando Vitória antes do tempo Querendo inflamar os caras Ficar feio né cara Para quem falou Que não ia falar com o Série C Que não sei o que Que a Série C Que vocês não se importam Com o Série C E fica E dá aquela impressão Que foi o que sobrou Para vocês né Foi o que sobrou Para vocês Secar o Remo Vocês cansaram até De romantizar a derrota Na Série C Na Série B no caso né Vocês cansaram até De romantizar a derrota Porque até umas duas rodadas Atrás Não Prefiro perder na Série B Prefiro apanhar na Série B Agora não Agora é um discurso De humildade É um discurso ali De que Não A nossa realidade É brigar Contra o rebaixamento Sempre foi a realidade De vocês Sempre foi essa daí Não teve Em nenhum momento A Mucura brigou Por alguma coisa a mais Que não fosse a permanência Em nenhum momento Nesse campeonato Em nenhum momento E se eu fosse vocês Estaria preocupado Com a farândola Que é o time de vocês Não com o Remo O Remo Chegou no lugar Isso aí Eu não sou imbecil De não É Confirmar isso De não concordar com isso Que o Remo Chegou no lugar Que nós torcedores Não esperávamos Que o Remo Que o Remo Teve O Remo Venceu em casa E eu não lembro Não lembro Nem com o Bonamigo Do Remo Ter conseguido isso Sinceramente Não lembro Com o Bonamigo Do Remo Ter conseguido Cinco vitórias Seguidas em casa Eu não lembro Se você puder Me lembrar E deixa aí Nos comentários também Se naquela série C De 2020 Barra 2021 Quando o Remo Conseguiu acesso Se o Remo Conseguiu Cinco vitórias em casa Então o Remo É muito forte Jogando em Belém O Remo é muito forte Jogando em Belém É óbvio Tem também a questão Do problema de jogar Fora de casa E a gente vai Em busca aí Do nosso objetivo Do nosso sonho Que é o acesso Enquanto isso Você meu amigo Bicolor Para de ficar mentindo Nas redes sociais De ficar querendo Enflamar os caras Com mentiras Porque isso é feio Para quem disse Que não ia Se preocupar Com o série C Está se preocupando Até demais Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião De vocês Até o próximo vídeo Tchau